O que é que vai cair na rede agora? Eu sou o Daniel e caí na rede. Sou Edmilton Schumann e também caí na rede. Posso fazer mais? Posso fazer mais? Nós caímos na rede! Vou falar alguém? Eu sou a Priscila Jorge, toda bonita, toda gostosa e caí na rede. Olá, eu sou a Finesse Acapella, eu caí na rede. E você?